Criatividade hoje está em ritmo de corrida, é a 26ª edição da Corrida Miguel Pereira e o programa Criatividade hoje está aqui para fazer a cobertura. Quantas edições você já saiu? Eu sou a terceira edição, me sinto muito bem correndo, principalmente aqui é Miguel Pereira, porque eu estou no meu bairro, eu moro aqui. Como é que é para você participar com a moçada, com a molecada que corre muito, como é que é para você participar de mais uma edição? Muita alegria, nós estamos aqui em forma para participar de mais uma, eu estou com oito edições que eu participo todos os anos, a equipe Norte Room está preparada, que a gente se prepara toda semana, a gente treina duas vezes, três vezes por semana e estamos preparados para qualquer corrida. Bacana, vou falar aqui com o Paulo, o Paulo que é um dos organizadores aqui do Norte Room e ele estava me falando aqui que ele era um cara obeso, depois que começou a participar das corridas, praticar esporte, a vida ficou mais saudável, é isso mesmo Paulo? Com certeza, há dois anos atrás eu resolvi mudar de vida, mudar meus hábitos, hoje eu sou um atleta, graças a Deus, participo de muitas corridas aqui no Piauí, Teresina e nesse período eu perdi 13 quilos e ganhei quase nada de vida, hoje eu não sinto nem dor na unha, nada, graças a Deus. E eu tenho certeza que a galera, né, está todo mundo já firme, forte, para que realmente possa fazer os quatro quilômetros aqui na nossa comunidade. A Miguel Pereira já vai para a 26ª edição, eu quero agradecer a toda a galera que está chegando, firme e forte, criatividade é isso aí, meu irmão. São quantas pessoas que participam desse grupo? Mais ou menos umas 20 pessoas, é um grupo que a gente estimula a atividade física, tem a corrida, tem o pessoal que faz o triadlo também e a intenção é essa, praticar saúde, praticar atividade física. Muito bom, criatividade, fazendo a cobertura geral da 26ª edição da Miguel Pereira. Muitos atletas, inclusive atletas do Ceará, do Maranhão e principalmente de Teresina, está todo mundo aqui, está aqui chegando, mais uma que vai participar. Tudo bom, Ingrid? Tudo ótimo. É a sua primeira vez? É, é a primeira vez aqui nessa corrida, mas mesmo correr para competir é a segunda. Boa, bacana. O espírito esportivo está em dia, o físico está tranquilo, vai participar na boa? Dá, dá, a gente fica treinando meio dia a dia, é uma construção com alimentação, com rotina de treino, para chegar hoje e ter que estar tudo certo. A Ingrid já tem um histórico de trabalho árduo, porque a Ingrid é policial militar do Maranhão, então ela já está acostumada com essa rotina de trabalho, de físico, para você ficar mais acessível, né? Quando você tem uma corrida, você está muito mais preparada que os outros atletas, né Ingrid? É, o nosso trabalho em si exige que a gente tenha um preparo físico acima do normal, para a gente poder ter um bom desempenho no serviço e, de tirater, a gente consegue correr. Eu estou aqui com a... Denilda. Denilda. Denilda, é a primeira edição que você participa? Sim, é a primeira e espero que seja de muitos, né? Para mim, dá-se uma experiência e até boa. Bacana, você já vem de treinos? Você já vem treinando há algum tempo? Com certeza, com esse corpo, com certeza, treinando muito. Está preparada? Já, já venho treinando, já, já venho focada já nisso. 3, 2, 1, Miguel Pereira! Vamos nessa, Miguel Pereira saindo, né? Saia na prática, as mulheres, boa sorte a vocês! Aí é mais, quase dois quilômetros. Algumas pessoas já ficaram. Show de bola! Na hora! Estamos chegando, graças a Deus! Acabamos de chegar nessa corrida maravilhosa! É, são 26 edições da Miguel Pereira. Graças a Deus, chegou todo mundo bem. E a gente está super feliz de participar. Quantos minutos, Ingrid, para você? Eu creio que foi em torno de uns 25 a 25 minutos. Bacana! 25, bom, quase 5 quilômetros. Como é que foi a experiência de participar pela primeira vez aqui desse circuito que já tem uma história, 26 anos de história? Me diverti e achei até um pouco nostálgico, já que eu me criei aqui nesse bairro. Então, cada esquina é uma lembrança. Então, a gente meio que se distrai e a corrida fluiu naturalmente. Está com a medalha no peito, orgulhosa. Foi bom para você, Carla? Foi ótimo! Minha primeira vez e adorei! Miguel Pereira, o idealizador da corrida. E você é uma dessas pessoas que hoje faz parte desse todo, o Bob Robson. Obrigado, Miguel. Grande honra, com grande amor. Eu quero só lhe agradecer. Obrigado, Miguel. E dizer para você, muitíssimo obrigado, o Bob Robson, por você existir e ser um corredor da corrida Miguel Pereira. Criatividade da TV Assembleia. Teve a honra de participar da 26ª edição da Miguel Pereira. Eu estou aqui com duas atletas de ponta, a Helpe e a Ania. O percurso foi bem. Uma corrida bastante organizada, o clima estava amendo. Foi bem tranquilo, deu para chegar bem, sim. Estamos chegando ao final de mais um Criatividade para a TV Assembleia. Tem uma história? É só contar para a gente. Liga para a nossa produção. 313333377. Quem sabe, na próxima edição, eu possa estar com você. Com as imagens. Do meu cinegrafista Roniel e os trabalhos técnicos do Adailton, a edição do Davi, conhecido como David Beck. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Criatividade. Criatividade.